O projeto IMED é um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina de popularização científica. Desde 2013, quem acompanha nosso projeto sabe que a gente leva atividades científicas de qualidade para comunidades rurais e indígenas de vários lugares em Santa Catarina e também fora do Brasil. Em 2013, nós estivemos aqui na Aldeia Feliz, uma aldeia guarani do município de Major Gersino, trabalhando na escola indígena com os professores, com as crianças e familiares. Trabalhamos na prática de laboratório e de experiências científicas com o tema DNA, diversidade e hereditariedade. E agora, nesses tempos de pandemia, o nosso projeto e a nossa universidade estão aqui de volta num ato de solidariedade. Depois de uma campanha de doações entre várias pessoas, amigos do projeto, estamos aqui trazendo alguns artigos de primeira necessidade para a comunidade. Também o projeto IMED, que no ano passado, em novembro, ganhou o prêmio Rubens Murilo Marques, de inovação pedagógica, transformou uma pequena parte desse prêmio, mil reais, também para engrossar um pouco essa doação e poder oferecer um pouco mais de suporte para a aldeia. Estamos, então, levando 20 cobertores que conseguimos adquirir com os valores doados, um carrinho de bebê novo também que adquirimos, 18 pares de sapato de vários tamanhos, crianças, adultos. Estamos levando também álcool e borrifadores. E, além disso, conseguimos também adquirir 20 cestas básicas, que serão levadas agora, tudo isso, nos dois carros do nosso comboio. Boa tarde! Essa é a Massimil, né? Ah, Massimil, acho que tem um presente para você aqui. Pode pegar um pouco isso, tá? Ou passa, ou passa, eu acho que passa. Essa é a tia da Marcelina. Ah, como é que é teu nome? Ah, como é que é teu nome? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.